Sabonete Menage. Quanto tempo, em média, você leva pra tirar essa calça rochada antes do sexo? Já broxou no processo? Ah, eu nem tiro a calça, só abro o zinho. Ota! Caramba! Esperto, hein? Eu fiquei a fim de ver isso daí, cara. Quer responder? Não, é aqui. Eu já broxei por demorar pra tirar a calça. Aí desisti. O agudo potente que a gente vê no palco permanece potente na hora H ou a luz do palco engana? De vez em quando lembra mais um pum de véia. Não, porque às vezes você cansa no show, né? Então você não chega com aquele entusiasmo todo. Vocês dão risada porque vocês são mais fáceis, porque a gente precisa endurecer. Vocês não têm nada pra endurecer. Mais ou menos, porque tem peito que tá tão mochiba que não endurece. Tá ela ali que não me deixou mentir. Curte um pasto mais selvagem ou prefere uma paradinha? Eu não entendi a pergunta. Desculpa a minha ignorância. Eu gosto. Eu gosto de peludo e pelada. Eita, ele é safadão. Ele é um moleque piranha mais do que os irmãos, cara. Peluda e pelada. Peluda e pelada. A cueca também é apertadinha? Pode mostrar pra gente? Posso um pedacinho? Posso, mas... Então pode. Consegue? Cueca! 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 Chegou a hora do Edson mostrar o Hudson. Meu Deus do céu! Que barato! E parece que ele guarda um tomate, que é volumoso. Vocês deixam qualquer um tocar no seu berrante ou tem que ter experiência? A embocadura pra tocar um berrante tem que ser especial. A embocadura tem que ser especial. Vocês só são afinados cantando e na hora H, engrossa? Não, tem que ser afinado em tudo, né? Mas é que o afinado vem de fino. É. Não, não gagueja não, tomate. Botou um tomatão ali pra gente ver, agora vai meter essa. A Tuma fala, é porque o órgão sexual masculino depende do tamanho do pé. Eu calço 37. Agora, isso é relativo, porque o tamanho do pé é do jegue. E chegou uma pergunta muito importante. Toda dupla do sertanejo tem sempre aquela questão da segunda voz que tem que saber entrar na hora certa, não é isso? O sexo é como se fosse uma segunda voz? Se não prestar atenção, entra no lugar errado? Pior que é, viu, cara? Pior que é, né? Pior que é. Oi, 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 oi. O Vinícius aqui da plateia, lá de Marechal Hermes, quer fazer uma pergunta. É pro Edson ou pro Hudson? É pra dupla? Sim, segura. Pra dupla. Gente, mas já tá uma putaria ali com o Sérgio Vargas. Essas histórias de fitifra que dão as músicas de vocês, aconteceu com algum de vocês dois? Rapaz, eu acho que aconteceu com todos nós aqui, inclusive com você. Boub可是... Fabrício... muito Muito 好! Toma, né? Ó Fássaro! Tomou! Ah, eu tô usando um quadro! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, o sabonete de... Tchau, tchau.